Música O Nabarreira está no ar, recebendo hoje o futebol feminino. Bruna Amarante, capitã, zagueira do São José, e o Paulo César, auxiliar técnico da equipe, que fazem boa campanha no Campeonato Brasileiro Feminino. Bruna Amarante, prazer em tê-la conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada, satisfação é da minha pessoa representando o futebol feminino da cidade. Zagueira, zagueira raiz ou zagueira Nutella? Zagueira raiz. Zagueira raiz. Casa enxadada da minhoca. Ô! Estão lembrando aí o Edvão, né? Tá certo. Paulo César. Tudo bom. Popularmente a gente chama ele de Paulinho Macaco, sabe gente? Mas a gente está com o Gabriel aqui, linha dura, a gente acessou de imprensa, ele fala, Paulo César. Paulo César, conhecido da gente aí, jogou muito aqui, o futebol amador. E faz muito tempo que está no futebol feminino, as conquistas vieram, né Paulo? Sim, faz 13 anos que eu estou no futebol feminino, né? A gente passou acho que todas as fases que o futebol, nessa trajetória, teve fase boa, fase ruim, fase média. Então, a gente soube aproveitar muito bem esse período. Legal. Aqui também é um mago, né? Acerta. Ele deu umas erradinhas aí. Não está tão mago assim, né, ô Luizão? Não está tão mago. Mas está acertando bastante. Cai o canhota mágico ou joga 10? Ó. Zagueira raiz. Raiz. Ainda bem que o Paulinho está ali e você não está perto, senão já tem, ó. Está maluco, fúrio, né? Meiuco aqui, né? Deixa só pifo os atacantes, deixa ela chegar nos atacantes. Boa noite para todos aí. Mais um programa aí e seja bem-vindo os convidados. E como você gosta, né? Você adora. Eu fui campeão com o Paulinho já, ó. Fui campeão com o Paulo César. Você antecipa, né? Eu tenho que ir dentro, né? Você antecipa. Eu sou zagueirão, né? Madeirada. Campeão com ele, Copa Band Vale pelo Cerejeira, certo? Cerejeira. Gol do título no primeiro jogo? Primeiro jogo. 1x0, fiz o gol do título. Paulinho fez uma excelente campanha com a gente. Destruiu muito bem a equipe, né? Ele é um dos raros goleiros aí na cidade, que fala muito bem com a equipe lá de trás, orienta, fala com o lateral, fala com o volante, fala com o meia, fala com o atacante. Então foi muito boa a experiência de ter jogado esse campeonato com ele e ter sido campeão, né? Tem dois goleiros no padrão do Paulinho. Ele, que eu vi jogar, e o Edinho. Edinho. O Edinho falou com todo mundo, rapaz. Né? O Edinho falou com o massagista, com o profício, com o atacante, com o zagueiro, com todo mundo, com o torcedor. Edinho, goleiraço. O goleiraço. Da mesma escola do Paulinho. Tá no Leões lá, hein? Falar de orientar. Chegou no Leões. Tá jogando com você também. Não, eu não tô indo jogar, né? Ah. Pessoal do Leões, ó. Tá dando pior no seis aí. Lesionado, né? Lesionado. Ô, Bruna, a carreira começou quando e como se interessou pelo futebol? Como é que começou na infância? Ah. Eu pensar em 20 anos atrás do futebol feminino, né? Da realidade, é... Toda mulher joga com... Toda menina joga com garoto, né? Certo. E eu fui pra uma escolinha, eu tinha 15 anos. Daí, com 16, eu tive uma oportunidade de fazer parte de uma equipe da minha cidade, Petrópolis, do Rio de Janeiro. E como o Vasco, na época, o Campeonato Brasileiro era disputado em torneio. E daí, o Vasco deu a vaga pra essa equipe. E eu fui. Foi meu primeiro campeonato. Depois de lá, eu fui andando por aqui e tudo. Até chegar em São Paulo, 2005, 2004, no Saad. Ah. O Romeu Castro, que hoje é um dos representantes de futebol feminino na CBF, né? E daí, a gente, dali, não parou. Aí, fui pra Europa, fui pra África também. Joguei a Copa do Mundo pelo Guiné Equatorial. Aí, voltei, fiquei no Brasil. Joguei a Liga dos Campeões. Aí, fiquei direto no Brasil. Então, tem uns registros aqui, ó. 2007, no Saad. Isso. É, 2008, Saad de novo. Isso. 2010, Volta Redonda. Isso. É, 2011, 2012, Rio Preto. Isso. 2012 a 2013, no Bic Casgurt. Isso, Cazaquistão. Cazaquistão. 2014, na Francana. E 2014, no Vasco. Dois registros aqui. 2016, no Crespon. Isso. É, 2017 a 2019, no Fosso Cataratas. 2019, de novo, no Crespon. E agora, em 2020, no São José. 2019, é, isso, isso. Isso mesmo. Deu uma rodada. É, deu pra dar uma passeadinha aí, né? A gente dá uma passeada no futebol feminino, no futebol em si, ele oportuniza você conhecer outras línguas, outras pessoas, criar uma cultura fora do que você vir na realidade, né? E isso te oportuniza a crescer como ser humano, né? Então... Como é que foi a experiência no Cazaquistão? Outra língua, outro idioma? É russo, né? É, a questão da alimentação. O primeiro ano foi muito complicado, né? Por causa da alimentação, era bem diferente. Apesar de ser russo, a linguagem não foi tão, tão difícil, mas a alimentação foi. Já no segundo ano, já foi mais tranquila e tudo. Mas eu pedi pra ir embora. É? É... São objetivos, né? E eu tive o objetivo de disputar o Mundial, onde eu tive a oportunidade com o Guiné Equatorial, eu abri mão. Tá certo. Essa experiência com o Guiné Equatorial, o futebol de lá é um futebol parecido com o brasileiro, não é? Como é que é? Como é que você faz a análise do futebol de lá? Assim, no Cazaquistão, futebol feminino já é profissional. Sim. Já na África não é profissional, mas eu te digo que valeu a pena pelo aspecto assim, você ter 60 mil pessoas e ir no estádio, às vezes deixar de comer, nós sabemos quanto que a África é limitada financeiramente, e daí as pessoas deixarem de se alimentar pra ir e ver o futebol feminino com 60 mil pessoas gritando o seu nome, não tem como você não se arrepiar, né? Tanto que o primeiro jogo que eu fiz, pra mim foi inesquecível ver aquela nação vermelha gritando zá, 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 zá no nacional, pra mim foi uma das coisas mais marcantes, não me arrependo. Legal. Experiência legal, hein? Bacana, né? Seleção, 60 mil pessoas no estádio. E fora o que ela disse, né? A dificuldade pra se alimentar e a galera indo lá pra torcer em prol de vocês. Então isso é muito bacana, né? É um exemplo, né? No esporte, não só no futebol, mas pro esporte. Com certeza. Ô Bruna, a carreira começou com um objetivo. Sim. Você chegou na seleção da Guiné Equatorial. Você pode jogar pela seleção brasileira agora ou não pode mais? Não, não. Porque já jogou com a seleção. Sim, eu joguei a Copa do Mundo de 2011 com a Guiné Equatorial e disputei as pré-olimpíadas com a Guiné Equatorial, não tem como. Mas quando eu comecei, eu sonhava em jogar com a seleção brasileira. Até porque eu via a Pelique hoje estar na seleção. Ela, na época, era atacante, via formiga. Assim sim, então, como toda menina, sonhei em jogar pela seleção brasileira. Mas, hoje, olhando minha vida profissionalmente, eu vejo que foi uma escolha boa de jogar por Guiné. Legal. Paulo César, tantos anos de futebol feminino, você pegou a evolução do futebol feminino. Desde quando começou a raiz, até se transformar em campeão paulista, libertadores, mundial. E depois teve uma involução. Eu queria que você falasse um pouco disso. Desse crescimento e também dessa involução no meio do caminho. Ah, eu acho que eu até comecei até antes, né? Eu falei aqui em 2007, que eu comecei no São José. Mas o primeiro campeonato paulista que teve foi em 96. E eu estava no 15 de Caraguá. E o 15 de Caraguá disputou um torneio no final do ano patrocinado pela Federação Paulista, né? Onde tinha Portuguesa, São Paulo, Radar. Até o time que ela falou, né? O doutor Emel Castro Saad. E o 15 de Caraguá, por ser convidado assim, que tinha um time lá que disputava regionais. Esse time entrou no primeiro campeonato paulista feito aqui no estado de São Paulo, né? Que foi esse jogo pelo 15. Aí vim trabalhar, parei profissionalmente, aí vim trabalhar aqui em São José. Estava primeiramente na primeira camisa, né? Aí depois estava conciliando a vida tanto no masculino como no feminino. Aí você tem que ter uma opção. Sim. Né? E pra minha grata, né? Felicidade, eu escolhi o feminino. Então, hoje, se eu falar pra você que as conquistas que eu tive, o que eu deixei de conquistar lá atrás no masculino, eu consegui e vou, e tô conseguindo conquistar no feminino, né? Até ganhar três libertadores, ganhar um título mundial, ser contratado por dois anos pela seleção brasileira principal do Brasil, representar o país, conhecer várias línguas, conhecer várias culturas, né? Poder viajar pra todos os continentes. Então, isso é um ganho muito grande, né? A gente fala. Talvez o feminino não seja financeiramente igual ao que é a vida do masculino. Eu acho que é até exagerado a vida financeira que o masculino vive em relação a tudo, né? Mas graças a Deus o futebol, ele vem evoluindo, né? E as conquistas vêm, as televisões estão aparecendo, tá tendo mídia, tá tendo público, tá tendo investidor. Então, a tendência é que a gente fala, vai ficar bom pras meninas mais novas, desde que elas tenham foco e objetivo nessas carreiras aqui, né? E é o que a, tipo, jogadora, no caso da Bruna, que lutou, lutou sem estrutura, e hoje ainda ela tá colhendo esse fruto, né? Tá aproveitando a fase final, assim, da trajetória dela como arteta, né? Ainda tem bastante tempo como profissional, mas sabendo da evolução, que ela participou da primeira fase da desvalorização, de suar, de não ter respeito, não ter respeito até da própria família, né? Sim. Que lá atrás a grande crítica que tinha era da própria família, né? Então, muitas meninas saíam de casa, e aquelas que a gente vê que teve o apoio, elas conseguiram essa evolução mais alta. E hoje, com a estrutura, com essa nova visão da CBF, com essa nova visão da Federação Paulista, né? Que São Paulo sempre foi o foco e é o melhor campeonato que tem pra ser disputado, acho que tirando o brasileiro, não tem outro campeonato de nível, né? Você pode ver que nós temos sete equipes que disputam o brasileiro de 16, então o estado de São Paulo, ele é forte. E a tendência, com a vinda do Red Bull Brasil, uma empresa multinacional, né? Patrocinando o masculino e agora tendo o feminino, o estado de São Paulo, ele, cada dia mais, vai ficar... É um campeonato à parte em relação ao brasileiro, pelo nível, pela dificuldade que é de disputar esse campeonato. E com isso vem a mídia, vem a televisão, talvez lá mais pra frente vai ter uma gata surpresa, talvez até a Rede Globo, ano que vem, comece a transmitir o feminino, por causa dessas coisas de perda de contato com o masculino, né? Então, tá se pensando nisso lá na frente e vai ser um ganho muito grande pro investidor. O retorno de mídia, que as empresas têm investido no futebol feminino, é incomparável ao retorno que eles têm. O que eles gastam é irrisório do que eles ganham. É diferente do masculino, que eles têm de gastar muito. No feminino, se gasta pouco e se ganha muito. Então, a visão de marca, a visão das empresas, hoje vai ser voltada nesse foco do feminino. Você pode ver que a própria Esporte TV hoje tem narradoras e tem comentaristas direto falando do esporte feminino. Então, as televisões também estão envolvidas nesse sentido, porque precisa, né? E vai se trabalhando assim. Hoje nós temos duas pioneiras na CBF, né? Que é a Duda, lá muito mais atrás do que a Pelê. E a Pelegrina, pelo excelente trabalho que ela vem fazendo na federação, né? E agora, tendo toda essa carta branca pra poder trabalhar na seleção brasileira. Então, o conjunto da obra vai ser muito bom futuramente pra essas atletas. Legal. Na barreira vai pro primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Na barreira tá de volta pro segundo bloco, recebendo aqui a Bruna Amarante, zagueira de São José, e o Paulo César, auxiliar técnico do São José Feminino. Bruna, quais são as pessoas mais importantes que influíram na sua carreira até hoje? Que te deram força, que te deram incentivo, que não deixaram você desistir? Profissionalmente? Profissionalmente, familiarmente? Bem, primeiro foi a tia Angela, que não é nem uma pessoa que é da minha família, mas é uma pessoa que muito me ajudou. Quando eu não tinha nem passagem pra ir pros jogos, foi uma pessoa que sempre financeiramente me ajudou em tudo, em tudo. Tudo que eu precisava, chuteira, em tudo. Eu venho de uma família de muitos irmãos, né? Nós somos nove. E então não tinha, eu era mais velha, então não tinha, ou a minha mãe dava dinheiro pra passagem ou não. Então, a tia Angela sempre foi uma pessoa que me ajudou muito. Segundo foi o Romeu Castro. Foi um cara que, quando a Marisa me indicou pro Saad, ele não duvidou, acreditou e veio até hoje, sabe? Até hoje é uma pessoa que sempre... O futebol feminino, ele é de contrato, né, Paulo? Então, hoje você tá aqui, amanhã você pode não estar, né? Sim. Então, tem muito isso, apesar do masculino ser assim, mas o futebol feminino, agora que tem essa questão de empresário, antigamente não. Então, era um cara que sempre, onde ele estava, a Bruna já me indicou pra China, já me indicou pra outras equipes e tudo. E, assim, a Roseli, a própria Roseli e a Melissa, que foi uma pessoa que, quando eu tive uma lesão no joelho, eu acho que é sempre válido eu agradecer, se hoje eu voltei a jogar futebol, foi ela, que na época ela jogava na Marinha, ela conseguia essa cirurgia pra mim, aqui em São Paulo, na Santa Casa, com o médico que é do São Paulo pra mim fazer essa cirurgia. Então, até agradeço a ela novamente, porque se não fosse ela, talvez hoje eu nem teria cirurgia hoje no joelho. Legal. Antes de passar pro Mago aqui, o joga 10, você já começou como zagueira, ou tem um jogador que começa de centroavante, vem na lateral, até o técnico achar a posição dele. Já tem uns que já tem a posição, né, Paulinha? Você começou como zagueira, como é que foi? Não, não, eu não era zagueira, não, eu era volante, inspiravam, inclusive, na Formiga, uma das melhores jogadoras pra mim do mundo. E quando eu cheguei no Saad, numa dessas o professor botou uma menina de baixa estatura, menor do que eu, de zagueira, eu vi que ela não tinha, né? Vocês iam perder o jogo. E eu não tinha nem uma semana que eu tava ali, mas aí eu falei assim, pô, professor, deixa que eu faça a zaga. Eu queria era jogar, né? Aí ali eu... Você se indicou. Volante no banco, não, mas titular na zaga. Eu quero estar na sonda, não quero perder a zagueira. Lógico. É tão perto daquele volante, é só dar dois passos pra trás, opa, tô em casa. Aí eu falei, não, deixa que eu... Pô, eu cheguei perto dele, falei, professor, posso fazer ali pra funcionar? Ele falou assim, mas você joga? Ele falou assim, não, mas não custa nada tentar, olha ali. Ah, não, então vai. Olha aquela tampinha ali. Olha ali. E daí, duas semanas ali, eu já fui, graças a Deus, ele me botou até de titular, né? Acreditou em mim, né? Legal. E oi, Kael. Você que já é da meia, que não precisou de trocar de posição, que é craque, é diferente. A gente, assim, comecei na lateral. Comecei na lateral. Lateral? Eu só ia, não voltava. Os caras falavam, fica lá na frente. Os outros nem iam, né? Eu só ia na lateral. Traz aqui, paradinho. Na lateral. Como? Joga 10, como assim? Comecei na lateral, aí eu gostava de jogar na lateral. Aí meu pai, quando tinha campeonatos no bairro, ele falava assim, não, você tem que jogar no meio, pô. Você é habilidoso, você vai jogar no meio. Aí ele começou a me colocar no meio. Então, quando eu cheguei pro Amador, eu já cheguei jogando no meio. Mas escolinha, eu jogava sempre na lateral, pô. Pessoal. Eu cheguei a jogar uma vez, de centroavante na Embraer. É? O Marcão me colocou de centroavante. Perdido. A bola vinha e correu pra lá, correu pra cá. Tinha que ter baixado um aplicativo, um GPS, alguma coisa. Tava achando nada. Perdidaço. A pergunta que eu quero fazer pros dois, é... Algumas semanas atrás, a nossa treinadora da seleção esteve aí, a Pia, né? E eu gostaria de saber como que foi essa resenha. Eu vi que ela elogiou bastante as instalações e o próprio time. E como que foi esse bate-papo, interagir com logo ela, né? Uma treinadora... Referência. Referência no Mundial. E como que foi pra vocês? Ah, assim, a gente já conhecia a Pia, né? Que a gente fez um jogo amistoso na Suécia, né? Com a seleção brasileira. E ela tinha saído dos Estados Unidos e já retornado da Suécia pra se preparar até pro próprio Mundial e pra própria Olimpíada. A gente sempre seguiu o trabalho dela nos Estados Unidos, né? E também tivemos o prazer de conhecer o trabalho pessoalmente jogando contra. Aí, na parte de estrutura, o que ela viu na San José... San José sempre foi uma equipe forte. Sim. Né? Estruturalmente. Não é uma equipe de camisa que igual aos times grandes. Mas o San José, ele é muito grande em relação ao futebol feminino. Hoje o San José, ele é muito mais reconhecido lá fora, em relação ao feminino pelos títulos que tem pelo Mundial, que conquistou pelos Libertadores, né? Por você ter feito uma final com a grande equipe do Arsenal, que é uma das equipes mais fortes na Inglaterra, que é o centro do futebol feminino hoje, pela situação financeira, pelas melhores do mundo estarem trabalhando lá. e o que ela viu foi, né? Uma estruturação vindo já na parte da Renata, né? Nessas partes de estruturação, de material, de toda a estrutura, você ter esse período de treinamento no Martins Pereira, dá uma outra visibilidade de você ter o estádio a seu a favor treinando e ela viu aquela situação, gostou do que viu, né? Viu a parte tática e técnica das jogadoras, viu da importância de um grupo, né? De falar as palavras que ela falou para as atletas, né? Aí eu vou até deixar a Bruna entrar nessa parte. Mas em relação à estrutura, o São José não deixa a desejar. Nós, que nós não temos o nosso CT ainda, nós temos algumas estruturas que nos facilitam, diferente de várias equipes com nome, que hoje um Santos, um Corinthians, né? Um São Paulo, eles usam a estrutura do próprio masculino. E São José dos Campos, ele tem a estrutura, hoje, do estádio, mas o estádio, ele é preparado para jogos, né? Não, não. Não para a estrutura de treinamentos. E a gente usa os campos que a gente tem de estrutura municipal, que é os campos de bairro, né? A gente tem até, assim, um modesto sem treinamento que a gente até fala que é o Pio 12, e era uma sacada, mas a tendência é a gente ir evoluindo, né? Acho que a gente não deixa a desejar grandes equipes e a gente está à frente de muitas equipes em relação à estrutura. A Bruna, ela teve essa experiência de rodar, sabe do que que é que eu estou falando, né? Em relação a todos os aspectos, né? Então, a tendência é essa evolução, esse crescimento, eu acho que não vai aparecer uma equipe mais forte do que já tem hoje pelos times de camisa. O que vai é o investimento, né? A gente não depende, a gente depende do nome do São José e a gente tem todo um suporte de estrutura da prefeitura, mas a prefeitura abrange várias equipes, né? Então, de categoria de base, de adulto, e várias equipes até do lado profissional, que a gente fala de alto rendimento, né? modalidades. E outras modalidades que são muito fortes também, né? Então, por isso que através dessas leis de incentivo é onde que a prefeitura consegue essa sustentabilidade em relação a ter uma equipe forte, que é o caso do salão, que é o caso do próprio basquete, do handball, do vôlei, né? Do futebol feminino, através dessas leis de incentivo, leis de incentivo municipal, estadual e federal, né? Então, você consegue ter essa ajuda e as empresas conseguem ver com bons olhos esse investimento fazendo a parte social de ajudar as equipes, né? Dessa categoria de base e as equipes profissionais e eles tendo esse retorno de mídia que a gente fala, né? Sim. Com a vinda da televisão, a tendência é sempre ter essa estrutura a mais. Para nós, como atletas, foi... quando nós chegamos lá, o Gabriel tinha até dito, né? Bruno, a gente prépassou algumas coisas e eu não tinha passado para as meninas que a Pia lá e... quando todas viram, ninguém acreditou, nem que não acreditou. Como assim? E tudo. Mas foi, assim, é que esse grupo, por mais, assim, nós temos uma possibilidade muito grande e, assim, não é uma coisa muito desnubrante, né? e, sabe assim, a Pia está aqui. Ah, tá, tudo bem. É mais desnubrante ver o Paulo e o Adilson por causa do sentido, assim, opa, eles que vão fazer eu jogar. Dia a dia com eles, né? Entendeu? Mas todo mundo... E falamos assim, vamos trabalhar de acordo com o que tem, porque a gente está tentando fazer o máximo possível de não se desnumbrar com as coisas. Porque ali, ela era... Vamos aqui, estava vendo, o projeto do São José, não estava... Ela não está vindo aqui para ver a gente, então vamos trabalhar porque nós queremos chegar em algum lugar. Se você pensa um dia chegar em seleção, você tem que trabalhar aqui. O resultado daqui é que vai te vir aprovar para a seleção. Mas, lógico, Ariel, né? A Ariel falou, Pia, eu quero conversar com ela. Eu falei, vai lá então conversar mais com a gente quando fala inglês. Eu falei, então, agora, tem a Jéssica, que fala inglês, aí tem a Pedroso e tudo. Aí, depois do treino, foi aquele negócio, nossa, deixa eu tirar uma foto e tudo. Aí, quando vem a notícia da Jéssica e da Duda convocada, de acordo, e como ela disse, uma coisa que nós ouvimos ela falar, e duas coisas, ela falou, ouve o que o seu treinador fala e seja feliz no que você está fazendo. E isso é uma coisa que nós estamos tentando trazer. Somente nesses dois últimos jogos que nós falamos assim, aproveita, porque isso aqui pode ser que amanhã não esteja. A água que passou não vai voltar. E essa é uma coisa que a gente tem pregado bastante. Vamos aproveitar ao máximo. Porque amanhã a gente não sabe onde a gente vai estar em São José. Nós queremos fazer uma história no São José, reconstruir a história do São José, que foi linda com as meninas e nós sabemos da responsabilidade. Então, nós precisamos. E nós falamos, e ela falou, se diverte, nós vamos se divertir ao máximo. Legal. Bruna, quem que é a fera da resenha lá do futebol feminino? Aquela que não deixa vocês ficarem quietas. Ariel. É. É muito difícil porque assim, tem Ariel, tem a Tipa, que é uma pessoa também que ela está sempre ali falando, a própria Zane. As pessoas olham assim e acham que não, mas essas aí são as piores. É. mas a Ariel acho que é de todas. Que? O que vocês estão falando aí? Eu acho que a Ariel é a pior de todas. É a caça-assulta, né? Quer colocar em dia. Sempre tem, né? Ela, eu acho que é pior. Ariel, eu acho que é pior. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e tem o passa ou não passa. A Bruna colocou um não passa aqui, hein, gente? Daqui a pouco a gente volta. Coloquei. Fica tranquilo, Gabi. Foi rapidinho. Na barreira está de volta. Vapte Vupte. recebendo aqui futebol feminino a Bruna Amarante, zagueira e capitã da equipe e o Paulo César, auxiliar técnico com uma longa ficha aí pelo São José Feminino. Bruna, teve o passa ou não passa? Você ficou ali na saia justa, né? Quem que eu ponho de não passa? Mas vamos lá. Você passa a bola para uma pessoa que não joga nada. A formiga. Essa aí é ruim de bola. Não, claro que eu faço. Fera demais, né? Essa para mim é ídola e quando eu cheguei no Saad e encontrei ela lá para mim foi maior inspiração. Maior inspiração nessa questão de como jogadora, de pensar, de cognitivo, inteligência. Ela é fora do cérebro. Ela é outro patamar onde poucas pessoas ainda vão chegar. Nem sei, vou te dizer que nem sei se um dia alguém vai chegar. Mas é diferente. Sabe o legal que a gente vê na formiga? É o padrão, né? Ela tem um padrão de rendimento. Ela joga bem sempre. É difícil você pegar uma partida da formiga que ela jogou mal. Não oscila, né? Não oscila. E a raça, né? A determinação, o foco é muito legal ver isso numa jogada. Tecnicamente e taticamente. Tecnicamente, taticamente. Ela joga 70% no equilíbrio. Nunca abaixo, nunca acima. Ela é o equilíbrio de todas as equipes. Incrível que pareça. Sim. A função tática ofensiva, a função tática defensiva, a liderança que ela exerce. Eu trabalhei com a formiga de 2011 a final de 2014, né? Então, a liderança que ela exercia dentro do jogo e o jogo que ela fazia, o entendimento que ela tinha do jogo e com as atletas facilitava muito o nosso trabalho de comissão técnica. Que também a gente vê isso, né? Aos 42 anos, 42 anos jogando numa das equipes mais fortes do mundo, né? Que é o Paris Saint-Germain. Renovando o seu terceiro ano, contato seguido, né? Com a equipe. Então, a gente fala, difícil alguém chegar aonde ela chegou. Eu acho que nem as americanas que são as melhores do mundo em conjunto vai conseguir chegar nesse patamar que a formiga chegou. Roseli, passa ou não passa a bola pra Roseli? Certeza. Pra mim, foi a melhor jogadora do Brasil. É? Ela só não foi eleita por causa, na época, não tinha. Pra mim, técnica é muito inteligente. Qual que é a principal virtude que você viu nela? Fora, dentro de campo, era técnica. Poucas atletas, assim, até no futebol masculino, tanto no feminino, consegue controlar a bola no pé, próximo do pé. São poucos os atletas, como o Revelino que você disse e tudo. Poucos. E ela era exceção. Ela era exceção, ela era fora do sério. Tecnicamente, fora do sério. Legal. Você colocou aqui uma dribladora, a Debinha. Debinha, Debinha. Pra mim, hoje, acho que é uma das melhores jogadoras do Brasil. Ela, pra mim, ela tá nos Estados Unidos, se fala muito da Marta e tudo, mas hoje, ela, Tamires, e Ludmilla, são as melhores jogadoras fora do Brasil, que tem. Também estão no Brasil, mas pra mim, ela hoje tá entre outro patamar nos Estados Unidos. Agora, o não passa aqui, você saiu do feminino, você veio com o masculino. lógico. Você quer falar do feminino? você defendeu dela, pô, você acha que vai falar dela. Não passa a bola pro Neymar. Não passa. Quais os motivos? Eu acho que ele deveria ser um ídolo, né? E não é um exemplo de ídolo. Eu acho que o Brasil tem um grande jogador, mas não tem um grande ídolo, como nós tivemos com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo, com o próprio Romário, em questão de vestir a camisa do Brasil. A importância de saber da presença dele, tanto pro social, tanto pras crianças, tanto pro Brasil. Eu acho que ele é exceção. Eu acho que dificilmente vai surgir um novo jogador técnico. Acho que ele é o último jogador brasileiro fora do sério. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente vê que o melhor time hoje, que é a Bahia de Munique, não tem um jogador assim. E nem pensam ter. Entendeu? Mas fora de campo, pra mim, ele não soma muito. Tanto pro Brasil, tanto pra equipe, tanto pro futebol brasileiro. Ainda mais depois dessa aí que ele fez, de chamar o cara de gay, e depois usar o racismo dizendo que o cara ofendeu a ele. É, esse é o problema, né? Eles têm imagens de leitura labial do Neymar, numa situação homofóbica com o jogador, e não têm imagens do que ele falou de que houve racismo. Esse é o problema. Exatamente. A prova do X, né? Quem tem a prova? Essa é a questão. E fora isso que a Bruna falou, acho que foge muito hoje os jogadores acham que são maiores que os clubes, né? Então acaba não vestindo a camisa, do modo que você falou que ele não vestiu a camisa da seleção, não foi um ídolo, por conta disso. chegar na seleção, uma seleção brasileira e achar que é maior que a seleção, acho que já não... tá um pouquinho fora da curva. Tirando um pouco o futebol, o futebol não tem nem como falar que ele é... É diferenciado. Diferenciado. Acho que você tira, né? Essa parte de achar que é mais que o clube, eu acho que acaba atrapalhando hoje no futebol. Acho que você tira um exemplo a falta de respeito que ele teve com o Doriva, né? Quando era treinador do X, do X, do X, né? Um menino com... de menor ainda, né? menos de 18 anos, tendo aquela atitude com o treinador, né? Então, ali você vê, infelizmente, é... Isso aí é herança de família, me desculpa dizer. Vem do pai e da mãe pra criação do filho. Sim. E hoje a gente vê que o pai usava o filho como negócio, não como filho. Sim. O pai do Nermar é o agente dele. Então, meu filho é negócio, não é meu filho. Então, essa é a visão, né? E foi... Desde esse começo, o Nermar sempre teve esses problemas. Lógico que é a necessidade do Brasil de ter um atleta como o Nermar e a mídia também favorece e desafavorece. se o cara não tem uma estrutura familiar que suporte isso, a gente vê um jogador que vai tentar ser melhor do mundo, mas nunca vai conseguir ser melhor do mundo, infelizmente. E o Nermar numa equipe, ele é uma situação. E hoje, pra seleção brasileira, ele é mais um, porque ele não conseguiu ser. Ele não conseguiu ser um jogador exemplo pra uma seleção brasileira aonde os seus companheiros o respeitam. Não. ele tem uma amizade com um certo grupo de jogadores, né, por influência de A e de B, mas dentro da seleção brasileira, hoje ele é uma parte mais negativa do que positivo. Chega a ser um líder, né? Não consegue ser um líder, né? Esse foi o passa ou não passa com a Bruna, não passou a bola pro Nermar, cai também pelo jeito que não tá passando, o Paulinho também não tá passando, o Nermar vai ficar jogando sem bola. Ô Bruna, fazer um pingue-pongue com você aqui. Time que você torce? São José. Isso é, boa resposta. Time que você torce no Rio? No Rio não tem time, não. Não tem não? Não tem não, não tem não. Tá sério. Isso. Amiga no futebol? Roseli. Roseli. Melhor jogadora com quem fez dupla de zaga? Tia Deia, Andréa Rosa. É? Andréa Rosa. Ídolo no futebol ou no esporte? Eu tenho uma questão de ídolo, não tem muito isso não, eu tenho uma admiração por pessoas que, como seres humanos. Sim. e uma pessoa que eu admiro muito tudo pelo de onde veio, de onde conquistou as coisas é o Cristiano Ronaldo nesse caso. Sim. Legal. Qual a sua opinião sobre o VAR? Eu acho que é uma tecnologia que eu acho que a gente precisa se atualizar. Tanto eles e tanto os atletas também, eu acho. Mas você entende que veio pra ajudar? Sim. Tá ajudando? Não do modo que deveria, mas pode ajudar. Qual a melhor jogadora do futebol feminino na sua opinião? Hoje? No Brasil, a Tamires. Tamires? Fora do Brasil, a Debbie. Tá bom. O futebol feminino tem evoluído taticamente? Muito. Muito? Muito. Nós temos tido bons treinadores que tem evoluído, eu acho que o futebol feminino parte por causa disso. Nós tínhamos há acho 10 anos, 15 anos, o Tchelo. O Tchelo, o Marcelo, ele veio com uma renovação que hoje é atualidade. E hoje os treinadores a grande maioria é pega. Eu acho que não é só no feminino, mas também no masculino. Taticamente, eu acho que tem tido uma revolução muito grande. A gente vê pelo São José que o Adilson tem tentado junto com o Pauline incluir essa sintonia, essas situações táticas na equipe. Só que há muita mudança, né? Saiu uns quantos meninos saírem. É, a gente trocou 80% da equipe, né? E a gente teve um mês para montar esse grupo e é difícil você montar, você vai ter até acostumar, acompanhar, o jeito de jogar, entendimento do jogo, vem de equipes diferentes, né? Então, a gente mandou algumas equipes de primeira divisão e muitas vieram de segunda divisão. Então, disputar a elite do campeonato brasileiro dá aquele impacto. a gente vê o Red Bull Brasil, o Bragantino, né? Uma excelente equipe para o Paulista, para a Série B, mas ainda com muitas contratações tem a dificuldade do jogo, tem a sua linha de jogo, o seu trabalho, mas é difícil você acertar todas as peças, todas as situações. A gente vê aí o próprio caso do Corinthians, ele tinha um grupo renomado de outras situações de treinadores que jogavam de situações completamente diferentes com o treinador que veio do Atlético Paranense que jogavam futebol muito à frente, mas com características defensivas demais o Corinthians tinha. Jogadores com outras situações, com outras características de jogo. Então, para um treinador implantar uma filosofia de treino e de jogo em relação a jogadores que não têm essa característica fica muito difícil. E o grande erro foi a essa transição, né? É o que está acontecendo com a transição de mudanças, com a transição que a transição então o nosso time hoje, aquilo que parece, essa pandemia que nós ficamos distantes, parece que ela nos ajudou muito mais, né? Esse treinamento online que a gente fez, do entendimento de conversar, do grupo, essas coisas, de ser solidário. As meninas voltaram com outra visão, um entendimento melhor, né? O Adil está conseguindo implantar situações de jogo, então a gente está tendo bons jogos e assim, com time bons, jogando, jogando jogo com time bons, né? não está oscilando, vai oscilar, vai melhorar, vai piorar, mas o crescimento é visível em relação à expectativa que a gente estava no começo do ano por ser um grupo muito novo, né? A gente tem jogadores de 17 a 35, mas a média é 24 anos, então nós temos um time muito novo, né? E isso demora, demora um pouco, é um trabalho de cada passo, de engrão em grão, né? Que a gente fala de dando um passinho à frente, dar um passinho atrás, dois passinhos à frente, então vai ser gradativamente esse tipo de trabalho. E a competição em si jogar quarta e domingo acaba atrapalhando, porque você não tem o tempo necessário de descanso e o tempo necessário para você implantar treinamentos adequados das situações de jogo, respeitando as características de cada uma, né? O pessoal pensa que o jogador quer jogar todo dia, né? O pessoal, pô, jogador quer reclamar e joga todo dia, mas tem a recuperação, né? Tem todo um processo que precisa ser respeitado, que jogar bola todo dia a gente até quer, mas não joga a mesma qualidade todo dia, né? É. Até diminuíram, Essa questão da recuperação, agora eram 72 horas, passou para 48, né? É. Né? Então, a gente vê, aí fica a discussão, estoura o jogador, prepara o jogador, né? Aí entra a parte da preparação física, a parte de fisiologia, tira, vai estourar, se ele jogar mais dois jogos, ele não vai, e aí a torcida não entende porque aquele jogador não entende, o comentarista não entende, porque aquele cara, e a gente escuta. É. Por que ele não joga, por que ele tira? Ah, porque o comentarista não vai lá no campo ver o que o cara faz todo dia, é fácil a gente comentar uma situação que a gente está vendo, e aí a gente viu uma entrevista do Diniz falando essa semana, né? Falei, vocês têm de entender que o futebol não é que joga aquele, joga aquele, você tem certas cinco instantes de jogo que não dá para o cara jogar. É, você não conheceu os bastidores do futebol fica difícil você simplesmente falar de uma situação que você não conhece. tem que jogar fulano, pera, fulano está preparado, está bem fisicamente, fulano está bem emocionalmente, tem todo um processo, não é só jogar. o futebol é assim, quando o Jesus veio para o Flamengo, o Flamengo, umas três, quatro peças que valeu, o Flamengo tem uma crescida, mas ele estava inconstante em relação ao outro treinador, né, que era o ex-treinador que estava lá, não lembro, fugiu o nome dele, meu Deus, mas tudo bem, mas a relação é assim, não vai acontecer com o Flamengo, aconteceu com o Flamengo, não vai existir mais. O Jesus que era Abel Braga, Abel Braga, não vai existir de o Flamengo do treinador não poupar todo mundo e jogar todo mundo assim, que lá não vai existir mais, que lá não vai existir, que lá foi uma vez na vida, você pode ver que na primeira chance que ele teve de disputar uma Champions já foi eliminado, né, então, futebol, ele te dá, ele te tira, você tem que saber equilibrar, aquilo que ele fez no Flamengo, não vai existir, de jogar todos os jogadores, jogar todas as competições, todos os jogos e não descansar até. Não existe mesmo. Não existe, né, então, é um caso à parte. Na baileira vai para o último intervalo e no próximo bloco tem a seleção, tem a seleção do Paulo César, você vai conferir daqui a pouco. Na baileira está de volta recebendo aqui a Bruna, capitã, zagueira do futebol feminino e o Paulo César, auxiliar técnico. E nesse quadro temos o Scalaí. Scalaí com o Paulo César tem a seleção dele aqui. E a seleção é fera, hein? Goleiro, Tafarel. Lateral direito, Leandro. Ô, Paulinho, tem gente que fala que o Leandro foi um dos melhores laterais direitos do mundo de todos os tempos. Você concorda com isso ou é exagero? Eu vi jogar. Sim. Eu vi jogar no Flamengo, vi jogar na seleção. Eu acho que ele taticamente perfeito. Um lateral alto, bom no jogar aéreo, faz gol de cabeça, se posiciona muito bem. Tem uma passada boa, sabe cortar o caminho. Tem um cruzamento, acho que um dos melhores cruzamentos que eu já vi com o lateral direito. Acho que tirando Leandro e depois a geração do Jorginho, não teve outro lateral direito que fazia essa linha de fundo e cruzava essa bola. Ele cruzava, ele colocava a bola na cabeça, não jogadora da bola, ia na cabeça, ele sabia onde estava o jogador. Então, infelizmente, não conseguiu os títulos com a seleção, mas foi um dos melhores jogadores da posição que eu vi jogar no Flamengo. Zagueiros Oscar e André Luiz. André Luiz teve passagem pelo futebol de São José, vice-campeão paulista de 89. Isso. Jogou no Inter, zagueiro do Inter, eu coloquei um André Luiz, um zagueiro de força, lógico, o Oscar também tinha um pouquinho de força, mas o Oscar era mais técnico. Você colocou que um que bate e um que assopra. Eu sou daquela opinião, eu tenho que ter um zagueiro destro jogando para o lado direito e tenho que ter um zagueiro canhoto jogando para o lado esquerdo. que o jogo sai. Então são raros as equipes que conseguem ter um zagueiro canhoto. E zagueiro canhoto é diferenciado. É diferenciado, facilita, porque hoje o destro tenta cortar o passo do destro. Tudo bem que o destro até consegue bater com a perna esquerda melhor que o canhoto batendo com a direita. O canhoto batendo com a direita é só para andar no ônibus. Está aqui o exemplo disso. Não foge. É canhoto canhoto. Acho que ele conectou. Mas ele sabe do que eu estou dizendo. Mas é verdade. Então você tendo um zagueiro o jogo sai pela lateral. Fica muito mais difícil. Às vezes a gente vê algum zagueiro que está aqui para o lado esquerdo e ele quer cortar para dentro. O atacante, a primeira coisa que o atacante é antecipar o movimento. O atacante, antecipou o movimento, roubar a bola. E a gente viu uns gols essa semana. O próprio gol do Santos. O Santos tomou. O zagueiro desce para o lado esquerdo. Foi querer voltar, cortar para dentro para fugir. O atacante deixou a primeira. Na segunda, o atacante antecipou o movimento. Roubou e fez o gol. dentro das características por ser um excelente jogador também. Força física, tem um excelente cabeceio, se posiciona bem, é um jogador rápido. Eu acho que você não precisa ter um zagueiro de 1,90m. Você tem que ter zagueiro com noção de espaço, cobertura, tempo de bola. É o tempo de bola que diz. Então, eu acho que esses dois zagueiros caíam certinho na minha seleção. Legal. Lateral esquerdo, o Leonardo. É tirando aquele episódio que ele deu uma cotovelada. Tirando. É, uma cotovelada. Cotovelinho mágico ali. Quase quebrou. Que quase quebrou. O maxilar. Tudo do caso. Duplo, né? Eu nunca vi uma cotovelada encaixar tão... Tão bem encaixada. Encaixada. Não sangrou, mas encaixou. Incrível que pareça, né? E... Mas ele era com cruzamento excelente, rápido, né? Pronto. Muito individual também. Muito bom. Então, o Brasil fluiu muito bem com essa relação. Agora, Sam e Yuka, sua aqui é diferenciada, hein? Formiga, Falcão e Marta. É a transição do masculino que eu vivi e o conhecimento de vivência no feminino, né? E isso foi um divisor de águas em relação ao entendimento do futebol, as características de jogo de masculino e feminino, né? Mas tem certas jogadoras que eu vejo que elas incorporam o masculino. Sim. Por isso que eu coloquei a formiga, que pra mim formiga não é uma jogadora. Ele é um ser que ali joga, sabe jogar futebol. Ela poderia tanto jogar no masculino como jogar no feminino. característica de batida de bola. São poucas mulheres e poucos homens que batem com as duas pernas com a formiga. Do jeito que a formiga faz, os lançamentos que ela faz invertido, a distância, o tempo de bola e a velocidade de bola e a posição e a direção certa onde ela atinge. Além de ser uma grande líder dentro da equipe. O Falcão, eu sempre gostei de ver o Falcão jogar. Um jogador de passe refinado, uma elegância, uma técnica muitíssimo apurada. Um jogador que joga com a cabeça erguida, você não vê olhando o jogador olhando pro chão. O cara sempre com um passo à frente, sempre olhando, pensando no que vai fazer na bola. então ele pra mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Pessoal da nova geração que não viu, vai no YouTube lá, Falcão, Rei de Roma. Isso. Mas acho que no Brasil ele foi até melhor que o Rei de Roma. Na Itália o futebol era muita pancada. Choque. E naquele tempo lá o italiano parecia um campeonato uruguai e um campeonato argentino quando o Brasil ia disputar as libertadoras. Era do pescoço pra baixo e assim, ó. E a Marta é o conjunto da obra, né? De uma de uma teta que saiu cedo de casa com 13 anos, né? Você pegar lá da terra dela vir pro Rio de Janeiro fazer a experiência de passar disputar tantas competições ganhar, né? Cinco títulos como o melhor do mundo então isso seis, né? Desculpa a Bruna corrigiu seis então não tem não tem outra é ela e a representalidade o que falta mais é assim talvez não sei no final da carreira da Marta poderia jogar um ciclo de três, quatro, cinco anos aqui no futebol brasileiro, né? Talvez eu não sei se ainda há a possibilidade dessa questão financeira que ela tem que pensar também na aposentadoria dela, né? Mas a seria uma grata né? Ter ainda uma formiga ter uma Marta jogando dois, três anos nesse campeonato brasileiro pra eu acho que pra fechar com chave de gol, né? Dentro do mundo Um ataque ataque pesado rapaz Alex Morgan extrema pela direita Reinaldo no comando de ataque e o grande João Paulo do Guarani do Bari pelo extremo esquerdo e o técnico o mestre Tele Santana parabéns seleção Zassa Bom é assim característica de de técnica característica de força, né? Característica de jogador estático então é isso que uma equipe precisa ter é isso que uma seleção essa mescla que dá certo você tem que ter alívio, né? A gente tem que ter alívio senão senão o bolo não cresce, né? Até receita de bolo tem que ir no Nabarreira agora no Nabarreira vai com o mago aquele que sabe todas as coisas oráculo do Nabarreira vale oráculo falar sobre libertadores, né? essa semana aí Bolívar e Palmeiras 2x1 Palmeiras né? depois de quantos anos que um time brasileiro ganhou lá na altitude contra um boliviano você sabe um time boliviano? 30 anos, né? 37 anos, turma depois de 37 anos um time brasileiro conseguiu vencer o time boliviano na altitude na Bolívia e foi 2x1 esse jogo o William abriu o placar de pênalti no segundo tempo Gabriel Menino Luxemburgo tá apostando nos jovens aí, né? tá, né? isso que é o bom do Luxemburgo ele sempre busca um, dois três jovens aí da base e ele tem o dedo bom pra essa parte e tá dando certo o Gabriel Menino fez um belo gol de fora da área deu um tubo na altitude a bola vai um pouquinho mais lenta ou mais rápida? na altitude? é vai mais rápido só pra ver se você tava ligado então ele fez o gol vestibular aqui agora o gol do Bolívia foi um craque argentino um meia mas não é ele não foi o Riquelme Riquelme fez o gol deu números finais e o Palmeiras segue aí 100% na Libertadores legal tínhamos também Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense esse jogo aí foi um jogo de bastante gols cinco gols né? o o Wilstermann sempre na frente fazia um gol o Atlético empatava fez dois a um dois a dois finalzinho quem entrou e fez o gol do Atlético? Walter ex-gordo Walter ex-gordinho meio mais ou menos dá um pouquinho fez o gol e ainda pediu uma rodada de coxinha depois agora eu mereço gol regime mas saiu com os três pontos né? pode dar uma coxinha tira o catupiry só deixa o frango dá uma moral pro gordinho fez o gol é e com isso o Atlético saiu com os três pontos fora de casa né? lembrando também que o Jorge Wilstermann estão seis meses sem jogar mas mesmo assim tem vários times que estão sem jogar na Libertadores mas que estão dando trabalho na Libertadores aí agora vamos para Internacional e América de Cali também um jogo com bastante gols né? sete gols Internacional saiu vitorioso com quatro a três o Inter abriu três a um né? aí dá aquela osciladinha né? tira o pezinho do freio acho que tá tranquilo mas Libertadores é um campeonato aguerrido demais América de Cali conseguiu o empate e no finalzinho Bosquilhas Bosquilha deu números finais e saiu quatro a três em São Paulo gostava do Bosquilha no São Paulo ou não? não não? agora nesse momento ele encaixaria no São Paulo? encaixaria difícil né? complicado fazer o que? é a vida né? é a vida né? fazer o que? e o destaque foi para o Abel Hernandes que fez dois gols na sua estreia na Libertadores chegou meteu dois gols e tá aí ó no lugar do Guerreiro né? vamos ver se dá certo Universidade do Chile dois Grêmios zero foi o Grêmio jogou muito mal né? não conseguiu encaixar o jogo jogo completo do Universidade do Chile saiu dois gols rapidinho e o Grêmios perdeu lá no Chile e Santos e Olímpia jogo fraco parecia o jogo do Palmeiras no Brasileiro fraco ruim taticamente tecnicamente poucas chances de gol e já diz tudo o resultado né? zero a zero e hoje tem Independiente e Del Valle contra o Flamengo às 21 horas soco Del Valle e Flamengo isso e às 19 o seu São Paulo contra o River Plate acho que vai ser 4 a 0 por São Paulo hoje fora o show fora o tic tac não dá né? São Paulo tá superior tá certo tá superior porque o River tá 6 meses sem jogar tá tão complicado aí acabou que tá 3 a 0 pro River mas no papel o River é na resenha né o papel é diferente aqui a resenha é diferente lá dentro eu tô tentando dar uma moral pra ele né? só pra ver se anima tá meio triste tá certo ô Brunar empate com o Palmeiras em 2 a 2 vencendo por 2 a 1 foi castigo? foi foi doido foi doido tô falando pro Gabriel agora foi na segunda-feira nós estávamos reunidas lá nós evitamos conversar no final de semana porque houve até choro e tudo porque aos 51 minutos nós levamos um gol né? de empate sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento né? ainda mais quem tá jogando mas foi doido porque são 3 pontos dentro de casa e contra um adversário direto e infelizmente foi 8 minutos de acréscimo né? deu 5 depois mais um mais um mais um e daí mas é o que eu falei pra ela gente levantar a cabeça nós fizemos um bom jogo também contra o Santos e nós vamos pegar um adversário agora que é o Minas Brasília em Brasília um adversário direto uma adversária que eu conheço até bem por sinal e tudo mas nossa equipe vai pra lá independente de estar em casa ou fora buscar os 3 pontos e esses dois jogos nos tem nos dado esse preparo de saber que não há camisa hoje futebol feminino tá igual o masculino não tem um favorito Flamengo ou Ceará o Flamengo perdeu de 2x0 em casa então nós vamos fora de casa buscar os 3 pontos seja de 1x0 3x0 qualquer coisa mas nós vamos buscar os 3 pontos legal esse foi o Na Barreira agradecendo as presenças hoje aqui da Bruna Marante zagueira capitã da equipe do São José e do Paulo César auxiliar técnico do São José feminino boa sorte aí contra o Minas Brasília dia 23 do 9 às 15 horas que o São José saia com vitória Caio César aqui o mago deu seus pitacos falou da Libertadores falou que o meu São Paulo vai ser de 4 vou conferir semana que vem tem mais Na Barreira obrigado por você participar por você estar conosco aí um abraço valeu um abraço